Hoje, hoje eu vou ler no livro poético de Jó, livro de sabedoria, no capítulo 16, você está vendo aí, capítulos 16 e 17, estão aí diante de você. Então, olhe bem aqui para mim, preste atenção. Eu tenho um livro, um livro escrito a esse respeito, que conta a história toda da angústia, de Jó. E você pode acessar esse livro e ter uma compreensão muito maior, é um livro que eu chamei de O Enigma da Graça, porque a graça está escondida da dor, do sofrimento, na perda, na angústia, no absurdo do que aconteceu a Jó. O livro inteiro lida com esse sofrimento imerecido de um homem bom, justo, que tinha dez filhos, era casado, criava com toda a alegria a sua família, e era próspero, tinha muitos bens, muitas fazendas, muito gado, de todos os tipos, muitas ovelhas, muitas propriedades, muitas casas, muita gente trabalhando para ele, sustentava uma quantidade enorme de famílias e de pessoas. E ele também era um homem piedoso, ele orava e fazia naquele tempo, lá atrás, muito antes dos sacrifícios cessarem, porque Jesus se ofereceu de uma vez para sempre, por todos os sacrifícios. Mas ele fazia sacrifícios na casa dele, do lado de fora, em orações, oferecia os seus cultos com incenso, com os cânticos que ele sabia cantar, com as orações que ele espontaneamente trazia diante de Deus. E um dos temas das orações dele era acerca dos filhos. Ele orava pelos filhos, pedindo a Deus que os filhos não se entorpecessem com nada, porque ele sabia que uma coisa era Deus na vida dele, outra coisa era Deus na vida dos filhos. Frequentemente, os filhos chegam e encontram tudo pronto, não deram duro para fazer nada daquilo acontecer, não tiveram sonhos, não trabalharam por eles. E aí se tornam pessoas mais frágeis, mais moles, menos perseverantes, menos tenazes, menos resilientes no que diz respeito a enfrentar as dificuldades e realizar, enfim, os projetos. E ele era esse homem, respeitadíssimo por toda a assembleia de indivíduos que moravam nas imediações da residência dele. que ele provavelmente fosse uma pessoa da Mesopotâmia. E muita gente ouvia falar como ele era próspero, como ele era justo, piedoso e cheio de conhecimento e de sabedoria. de modo que ele era reverenciado. Ele também tinha alguns amigos que, antes de que qualquer coisa acontecesse a Jó, eram amigos muito próximos, que visitavam-no para compartilhar entendimentos, compreensões, teologias, filosofias, sabedoria prática aplicada à vida. Então é assim que a existência dele acontece. Até que a gente muda para um plano paralelo. A gente deixa a dimensão do espaço-tempo e o livro de Jó faz uma introdução dizendo o que estava acontecendo numa outra dimensão. Nessa outra dimensão, é óbvio que é uma linguagem figurativa, arquetípica. Não é isso que acontece no universo. Deus sentado no trono, visitado por anjos, pelos Benaelohema, pelos filhos de Deus, para fazerem conferências com Deus. e aí se usa essa linguagem, que era a única linguagem que se podia entender à época. E até o dia de hoje, tem gente, a grande maioria das pessoas, se você não usar uma linguagem dessa, de Deus reunindo, os filhos de Deus, os anjos, e eles vão para conversar com Deus, não entendem nada se a gente não falar com esse nível de simplicidade simplista, não compreendem nada. Imagina naqueles dias, não havia nem a possibilidade, a ideia de que a relação de Deus com as suas criaturas não fosse essa de corte, de trono, de palco, não fosse essa descrição de natureza monárquica, que era a coisa mais elevada, que até então os homens conheciam, não só a mais elevada, mas a mais soberana, a mais organizada. Então, eles apanharam essa imagem e transferiram para Deus. Mas, uma vez que isso está dito, o que importa é o seguinte, o que se está dizendo é que no universo há uma soberania, há um criador soberano, e no universo não existem só os seres humanos, existem, além da camada do espaço-tempo, outras camadas dimensionais habitadas por outros seres, que na nossa ignorância, a gente não sabe nem como designá-los, a gente os chama de anjos ou então de filhos de Deus, de Bená e Elohim. Eles foram conhecidos pelos humanos pelas visitas que fizeram, trazendo mensagens. Anjo significa mensageiro, e é só isso. Mas são seres extraterrenos, ou seja, não são da terra, são de outra dimensão, não são daqui, não nasceram do pó e não moram nas nossas barracas. É isso que o Velho Testamento e o Novo Testamento estão dizendo. E o que se diz, portanto, é que na presença do soberano, estando sempre na presença do soberano e da soberania, esses seres, para quem a realidade de Deus é extremamente mais consciente, presente e real do que é para nós, esses seres, no diálogo deles com Deus, se apresenta um que antes fora exatamente como eles, um mensageiro que tinha o privilégio de carregar mensagens divinas e comunicá-las como uma criatura para outras criaturas no universo onde há milhões de outras criaturas, outras dimensões, outras consciências, que não apenas a dos humanos que vivem aqui nessa bolha do espaço. É isso que o livro de Jó estaria dizendo para qualquer pessoa que fosse falar do assunto hoje. E então se diz que enquanto Jó vivia aqui nesse mundo de baixo, conforme eu já descrevi, nessa outra dimensão, quando os Benayelonremos, filhos de Deus, se apresentam diante do Criador numa imagem que, por mais que a gente tente fazê-la diluída desse aspecto de corte monárquica, a única forma de fazê-la compreensível é essa mesmo. Então, se apresentam os Benayelonremos na presença de Deus e juntamente com eles vem Satanás. Vem Satanás, cujo nome significa o opositor, o adversário, adversário não de Deus, porque Deus não tem adversários, nem adversidades, nem antagonistas. Satanás é um adversário de outras criaturas, adversário do arcanjo Miguel, adversário de Gabriel, como diz o livro de Daniel, adversário do povo de Deus, adversário do indivíduo que tem fé, adversário de Jó. É o adversário de Jó, chega na presença de Deus e Deus, como se fosse o caso, mas vamos supor que assim seja o caso, só para fins ilustrativos, Deus pergunta a ele, tu viste o meu servo Jó? Não tenho ninguém comparável a ele, não há ninguém como ele na Terra. E Satanás concorda, Satanás diz, é, o cara é o cara, é da pesada. Agora, também, até eu seria da pesada. Tu deixe a ele tudo, ele tem uma mulher bonita que o ama, ele tem dez filhos que o reverenciam, ele é dono de fazendas, de campos, de grebas, de casas, ele tem rebanhos e rebanhos de uma quantidade enorme e variada de animais. assim é fácil te amar, fazer orações. Agora, eu queria ver a ele, ele sem nada disso, ele falido, eu queria ver se ele se apresentaria diante de ti com a mesma naturalidade, espontaneidade, alegria, serviço e espírito de gratidão. Duvido, duvido, e aí também usando essa arquetipia limitadice, Deus diz a Satanás, olha, tu tens na tua mão para tu fazeres o que tu quiseres com ele, só não lhe toques na vida, na vida, não toques na pele dele, na pessoa dele. aí Satanás se, oba, vamos ver o que acontece. Daí a gente volta para o plano, se fosse um filme era um corte para essa dimensão e nesta dimensão começam a acontecer coisas estranhas uma em cima da outra. Vem um mensageiro correndo de longe e disse, olha, os teus filhos que tinham se reunido para comer e beber na casa do mais velho, veio uma tempestade, um vento, um tufão poderoso que agitou tudo aquilo ali e a casa caiu sobre os teus filhos e morreram todos de uma vez, todos de uma vez. Aí estava esse, ainda a contar essa história trágica, quando vai chegando outra notícia, olha, os caldeus deram contra as tuas fazendas, roubaram todos os teus animais, atearam fogo em tudo, foi tudo devastado. Aí começam a vir notícias sobre notícias e quando ele recebe aparentemente a última notícia de tragédia, tragédia total, Satanás fica na sua invisibilidade esperando a reação de Jó, esperando que ele diga Deus vai esperando todas as blasfêmias nele, esperando que aquela piedade se transformasse em ódio, em hostilidade, esperando que a mansidão piedosa de Jó desse lugar a uma extravagância blasfema, a um estrionismo cheio de ódio contra os céus, mas o que acontece é justamente o oposto. Jó diz, o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor, não importando o que os outros pensassem ou interpretassem ou que até a mulher dele, agora sem filhos e falida juntamente com o marido, apresentasse como reação, a pior reação dela não impressiona de modo algum. ele é um homem que diz, nós recebemos de Deus tantas bênçãos, tantos anos, por que nós vamos ficar chocados agora, porque pela primeira vez da vida estamos tendo a experiência da dor, do sofrimento, da perda, da subteza e do absurdo. O Senhor Deus nos deu tanto e continua nos preservando a própria vida, a consciência, a fé, o que eu tenho a dizer, senão, que ele deu e ele tirou, bendito seja o seu nome, recebemos dele tanta coisa boa, não aguentaremos, não suportaremos as dificuldades, as dores e as perdas. E aí, Satanás volta para a presença de Deus, corta a cena para lá e Deus diz como se Deus pudesse precisar ter esse diálogo com quem quer que seja, isso aí é para fins da nossa compreensão limitada, o Senhor Deus diz tu viste o meu servo Jó, como ele reagiu a tudo, eu não tenho ninguém na terra como ele, então Satanás diz é porque ele perdeu tudo, mas ele está com saúde, o cara está forte, sepultou os filhos todos, inspecionou a tragédia toda, todos os roubos, toda cinza das suas propriedades, mas ele está saudável e forte, toca na pele dele, faz ele sentir dor, mexe nos ossos, põe doença nos ossos, doença na carne, doença nos órgãos, doença na pele, e aí eu quero ver esse cara continuar sendo esse homem de fé, eu quero ver, e então Deus, como se Deus pudesse ser tentado pelo diabo, diz então a Satanás, como se quem quer que fosse o Satanás tivesse esse poder de negociação com Deus, mas diz apenas para fim do nosso conhecimento, do nosso entendimento, da nossa compreensão, que não há nada que nos afaste do amor de Deus, nem o diabo, nem qualquer outra coisa, invente criaturas, o que se está dizendo é, olha, existe uma relação entre Deus e o homem que nenhuma criatura e criação tem o poder de nela se interpor, mas então Satanás sai de lá assim, e pá, maravilha, aí cara, põe câncer nos ossos de Jó, de Jó, começa a ter doença nos ossos, dor nos ossos, se alguém aqui já teve dor nos ossos, sabe exatamente o que é isso, dor nas vértebras, dor no fêmur, dor literalmente no que popularmente a gente chama de tutano, dor nas juntas, e uma espécie de câncer nos ossos, as articulações ficam cheias também de artrite, de artrose, as mãos vão endurecendo, ele se queixa muito dos rins, dores, dores, dores e dores, e o coração, ele diz que entra num estado tacitárdico, fibrilante, às vezes acelera, às vezes quase para, ele fala do fígado dele como o féu se derrama pela boca dele, ele fala dos pulmões, como ele não tem ar para respirar, como o cérebro dele vai perdendo a oxigenação, ele não consegue enxergar direito, como tudo isso lhe acomete, e ele, além de tudo, fica com um câncer de pele todo puro, lento, a cabeça vira puz, tudo nele, o corpo vira puz, e ele cheira mal, e o hálito dele é fétido, quando ele abre a boca para pedir alguma coisa, ninguém aguenta ficar perto, porque ele virou uma podridão ambulante, você sabe o que é ser uma podridão ambulante? eu nunca fiquei podre fisicamente, graças a Deus, mas eu já fui uma podridão ambulante, eu vivi anos de podridão ambulante, e para alguns indivíduos ainda hoje eu sou um ente de podridão ambulante, eles não querem nem me ouvir, porque eles acham que o hálito do evangelho na minha boca é puz, eu sei longínquamente porque eu não perdi dez filhos, eu perdi só um, perdi tudo que eu tinha, e eu não tinha, eu só era o administrador daquilo que em nome de Deus eu fazia, mas quebrou tudo, atravessei um divórcio, e fui interpretado por causa do meu pecado pelo mundo inteiro como uma podridão ambulante, então eu não estou assim, tão distante de compreender exatamente o que está acontecendo aqui, já está nesse estado, e quando ele fica doente assim, a mulher dele se volta contra ele, diz que é isso, além de falido, você é um pus ambulante, uma podridão ambulante, por que que tu não amaldiçoas o teu Deus e morre, por que não, por que que te resta viver como puxo, sem saúde para nada, amaldiçoa Deus e se mate, ou então não coma mais que você vai morrer, você está morrendo mesmo, mas Jó diz a ela, que é isso, mulher, eu recebi de Deus tudo, eu não vou aguentar agora a dor na minha carne também, outra vez ele bendiz o nome do Senhor, e aí ele tinha três amigos íntimos que levam mais um jovem em quarto, vão visitar a ele quatro amigos, chegam lá e ficam sete dias em silêncio, sem dizer nada, e o silêncio deles consola Jó, mas no sétimo dia eles começam a falar um por um, e em resumo, eles querem acusar Jó de pecado, eles estão dizendo, olha, nós cremos numa teologia moral de causa e efeito, significando dizer que nós cremos que para cada resultado, para cada efeito na vida humana, existe uma causa, ou seja, se você era antes tão cheio do fruto da prosperidade material, é porque havia uma causa, essa causa que catapultava todas essas benesses, toda essa benção, mas alguma coisa alterou as causas originais, e de boas elas se tornaram massa, é por isso que agora você está experimentando o efeito trágico, absolutamente trágico, indescritivelmente trágico, mas a culpa é sua, conta aqui para nós, qual é o pecado? Você pegou quem? Está traindo alguém com a mulher de um amigo? O que você está fazendo? Você está fazendo o quê? Cultos paralelos aos deuses pagãos? O que você está fazendo, cara? Conta para nós, nós somos teus amigos, a gente veio aqui para te ajudar. E Jó foi oprimido por esses caras que o colocaram, ele já estava numa cela de agonia, não tinha para onde ir, morrendo podre, podre, de luto, ele não tinha no que pensar, não havia esperança para ele, além do que tudo era dor, respirar era dor, existir era dor, e agora vem esses molestadores em nome da fraternidade, da amizade, da espiritualidade, querendo arrancar dele confissões de pecado que ele não tinha para dar, não tinha para dar, não aqueles que iriam, pecador, todo mundo é, mas ele sabia que ele estava naquela situação por alguma razão que ele não entendia, embora ele não tivesse assistido no outro plano a conversa de Satanás com Deus, no entanto, ele sabia que em algum lugar, por alguma razão, que não era lógica, que não tinha a ver com nenhuma teologia moral de causa e efeito, até porque teologias morais de causa e efeito são de um simplismo e de uma coisa tão estreita que não cabe nela, não dá para você entender a diversidade da experiência da dor humana, como tem gente santa sofrendo até a morte, como tem gente perversa que não experimentou ainda nenhuma dor, como o horizonte da existência não permite que a gente a partir do resultado de dores e sofrimentos e perdas da vida de ninguém chegue a nenhuma conclusão sobre quem essas pessoas sejam, no entanto, é assim que os religiosos veem a vida, viam nos dias de Jó e veem, veem, veem ainda hoje, ainda agora, alguém vivendo a síndrome de Jó é sempre interpretada como alguém que está com algum pecado oculto, de modo que os amigos se sucederam em dias e dias e dias de inquirições perquirições opressivas, Jó foi perdendo a agonia, Jó aguentou a perda dos filhos, a perda dos bens, a perda da saúde, a perda da reputação, mas ele não aguentava aquela opressão de pessoas que queriam arrancar a fórceps, puxar da alma dele um feto diabólico, um bebê de Rosemary que conseguisse explicar o tamanho daquela calamidade. e ele se nega a negociar sem barganhas com Deus. Quando eu escrevi o livro O Enigma da Graça, o nome primeiro dele foi Sem Barganhas com Deus. Foi o meu pai juntamente com a Adriana que me sugeriram separar o livro de Jó, colocar outro nome, eu dei o nome de Enigma da Graça e escrevi o apêndice que passou a se chamar Sem Barganhas com Deus e é um outro livro que eu acrescentei e que é a extensão dessa história mostrando como não dá para quem de fato conhece a Deus estabelecer um ponto de barganha com a teologia moral de causa e efeito que diz se você está sofrendo é porque tem um pecado do que justifica esse sofrimento. Meu tempo está quase acabando e eu não li o texto ainda vocês vão ter paciência comigo cheguem 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 e está aqui no meio disso tudo de todas essas histórias é Jó chama os seus amigos de consoladores molestos e ele pergunta porventura não tem fim essas palavras de vento ou que é que te instiga para responder eles assim ele pergunta a ele faz que é o último amigo que falou e o acusou e o acusou e o acusou de tanta coisa eu não vou ler o texto todo ele diz no verso 6 se eu falar a minha dor não cessa se eu me calar qual é o meu alívio na verdade as minhas forças estão exaustas tu ó Deus destruíste a minha família toda a única coisa que ele sabia ele não tinha visto o diálogo de satanás com Deus ele não sabia que tudo aquilo estava acontecendo não por causa do pecado dele mas por causa da verdade da justiça e da piedade dele então olha o que sobra para ele tu destruíste ó Deus a minha família toda testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado todo encarquilhado a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara ele diz em paz em paz eu vivia porém ele está falando de Deus ele é Deus me quebrantou pegou-me pelo pescoço ele está se sentindo um frango e me destroncou me despedaçou fez-me por seu alvo como se ele fosse agora alvo de flechadas cercaram-me as suas setas flechas atravessa-me os rins e não me poupa e o meu féu do fígado derrama-se pela terra fere-me com ferimento sobre ferimento arremete contra mim como um guerreiro machucando e ferindo e destruindo o inimigo assim eu sinto Deus a existência vindo sobre mim o meu rosto está todo afogueado de chorar e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura minha oração é assim esmagado que eu estou então ele grita ó terra não cubras o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor então ele diz aquilo que eu quero compartilhar com você preste atenção verso 19 do capítulo 16 já agora sabei que a minha testemunha está nos céus ele está falando com quem quiser ouvir com os amigos com quem quer que queira ouvir ele está dizendo apesar de dizer Deus tu mataste a minha família eu não entendo nada pra mim tu és absurdo no entanto apesar de Deus ser absurdo olha só a fé que transcendeu qualquer barganho que não depende que não depende de favor de bênção de prosperidade de saúde de força nem de nada a fé está aqui pra ser fé em Deus apesar de tudo e amar a Deus por nada ele diz já agora sei que a minha testemunha está nos céus apesar de ele dizer Deus tu destruiste a minha família ao mesmo tempo ele sabe que Deus é testemunha de quem ele é eu não sei porque que tu me destruiste mas eu sei que tu sabes quem eu sou tu és a minha testemunha no céu eu sei que nas alturas está aquele que advoga a minha causa embora eu não entenda porque que tu pareces ser meu adversário eu não entendo porque que tu viraste o meu satanás ó Deus me arrebentando todo sendo meu antagonista no entanto eu não consigo nem explicar mas eu sei que tu também advogas a minha causa no céu eu estou no meio da perplexidade não há teologias para a minha calamidade de um lado eu não posso negar tu me esmagaste de um outro lado eu tenho que dizer que tu és a minha testemunha nas alturas os meus amigos aqui na terra a minha volta ao Deus zombam de mim mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus enquanto os meus amigos zombam de mim dissimuladamente mas aqueles que se diziam amigos são agora os meus zombadores para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o direito do filho do homem contra o seu próximo eu constituo Deus meu advogado nos céus Deus tu conheces as minhas lágrimas elas estão todas na tua presença e eu te constituo advogado em meu favor contra tudo que está acontecendo contra o próprio Deus sim eu te constituo meu advogado para que tu mantenhas o meu direito o direito do homem a justiça do homem a verdade do homem contra o próprio Deus eu não consigo entender o que tu Deus fazes mas eu constituo Deus advogado meu advogado contra o absurdo que eu não consigo entender ele não sabia que constituia Deus advogado contra Satanás mas como ele não tinha visto o diálogo de Satanás com Deus e ele não pensava em Satanás como referência para a vida dele em nada ele só podia supor que de algum modo Deus tinha levantado a mão para destituí-lo e despojá-lo ao mesmo tempo em que ele cria que Deus era amor graça misericórdia e justiça que Deus o conhecia por isso ele diz Deus tu me esmagaste mas Deus eu te constituo advogado contra Deus em meu favor gente quando os seres humanos quando algum de nós aprender o caminho da maturidade é assim que a gente vai ficar e sem precisar de diabo para nada você vê que ele nem sabe do diabo mas ele sabe do absurdo e a existência está carregada de absurdos e ele no coraçãozinho dele cria que todas as coisas que aconteciam a nós Deus mandava ou Deus não deixava vir era assim nós estamos falando de um texto considerado um dos mais antigos da sabedoria judaica antiquíssima não há nem datação exata para ele de tão antigo que ele é e era assim que se pensava nosso mundo é um mundo onde tem Deus e milhões de outras criaturas invisíveis aos nossos sentidos existe satanás também mas eu nem penso nisso a minha vida é de Deus então se tudo isso aconteceu comigo foi Deus que permitiu que trouxe é um absurdo mas eu conheço Deus eu sei que Deus me conhece eu sei que nada pode me separar do amor de Deus portanto Deus eu te constituo advogado contra o absurdo contra Deus em meu favor e ele não conhecia Jesus ainda haveria de passar milênios até que Jesus viesse mas vejo o desenvolvimento da consciência e da fé desse indivíduo coisa maravilhosa eu constituo Deus meu advogado contra Deus para que a minha justiça seja mantida diante dos meus acusadores eu derramo as minhas lágrimas diante de Deus para que ele mantenha o meu direito contra o próprio Deus isso é pra mim de uma beleza extraordinária até aonde a fé vai sem ter informação sem ter teologia mas intuindo a verdade do amor de Deus o absoluto do amor de Deus contra o absurdo inexplicável da existência humana ele segue no capítulo 17 dizendo meu espírito se vai consumindo mas no verso 3 ele diz dá-me pois um penhor ó Deus seu meu fiador é uma coisa evoluidíssima é como Paulo escrevendo aos efésios dizendo que o próprio Deus é o nosso penhor é o nosso fiador é o fiador de que a promessa dele não vai falhar a fidelidade dele não morreu e o compromisso dele não se esgotou conosco ele constitui Deus advogado contra Deus e constitui Deus o fiador pra com ele mesmo como mantenedor desse compromisso divino de advogar de ser a minha causa contra o absurdo da existência dá-me pois um penhor seu meu fiador para contigo mesmo quem mais haverá que se possa comprometer comigo nos céus na terra em qualquer lugar quem é que pode só tu pode ser o meu advogado ao mesmo tempo em que tu parece ser o meu destruidor que acabaste com tudo que eu tinha inclusive com a minha família mas eu creio em ti embora a minha mente não entenda nada tem alguma coisa em mim que excede a todo entendimento eu creio eu constituo Deus meu advogado contra Deus e eu peço que o próprio Deus seja o meu fiador contra qualquer que seja a situação eu peço que ele seja o meu fiador para que eu encontre nele o resgate da minha vida para que a fidelidade dele ainda mude a minha sorte e os amigos estão ouvindo isso tudo querendo um pecado os amigos vão ficando ruins vão ficando cada vez mais perversos à medida em que o acusam vão ficando quase demoníricos depois de um tempo porque esse trabalho de tentar escavar a alma humana para encontrar pecado para acusar e jogar na cara baseado nessa teologia moral de causa e efeito que a teologia dos crentes até hoje você sabe disso também a teologia de muitas religiões quase todas ou todas elas espiritismo é uma teologia moral de causa e efeito o hinduísmo é uma teologia moral de causa e efeito o budismo não é tanto mas é também o confucionismo não é tanto mas é também o judaísmo é uma religião moral de causa e efeito é Jesus quem quebra essa relação moral de causa e efeito como perdoa perdoa o perdão a graça chega perdoando quebra a teologia moral de causa e efeito o indivíduo às vezes como aquele malfeitor ao lado dele na cruz que se arrependeu paga os pecados que os seus atos merecem mas o inferno é tirado da alma dele Jesus diz hoje mesmo estarás comigo no paraíso há outras circunstâncias em que o indivíduo seria apanhado mais adiante em algum momento ou até na morte pela teologia moral de causa e efeito mas o perdão de Deus interrompe aquele fluxo de maldades a pessoa se converte e inicia-se todo um processo de restauração na existência dele porque assim é o evangelho é por isso que o evangelho é boa nova porque ele quebra ele quebra a mesa de ferro da teologia moral de causa e efeito ele quebra o coração de pedra da teologia moral de causa e efeito coloca no coração de carne nos seres humanos quebra ele pega pessoas que estavam fadadas ao inferno de ser e a graça dele muda tudo na vida do indivíduo por isso é que bandido bom não é bandido morto bandido bom é bandido convertido porque hoje em dia o que parece reinar como teologia absoluta e como comportamento derivado dessa teologia no meio dos crentes é essa mesmo a teologia moral de causa e efeito dos amigos de Jó aonde bandido bom é bandido morto fez alguma coisa deve estar pagando conta pra nós pra ver se alivia dói menos mas o evangelho quebra a mesa de pedra inflexível dos domínios dessa acusação universal todos os povos todas as religiões se basearam nas teologias morais de causa e efeito por isso tanto sangue derramado tanto sacrifício tantos altares ensanguentados por causa da teologia moral de causa e efeito eu cometi pecados então deixa eu diminuir a implicação deles oferecendo uma ovelha um boi um touro dependendo do tamanho dessa culpa porque a teologia moral de causa e efeito era o que motivava esses sacrifícios essas penitências esses jejuns esses autoflagelamentos tudo isso que a gente conhece em todos os grupos humanos da terra eu poderia dizer como digo no meu livro que a teologia moral de causa e efeito é a teologia de Caim é a teologia da terra é a teologia da reencarnação você tem que voltar pra pagar de novo pra quebrar o karma quebrar 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 Jesus vem e quebra o karma na cruz e diz pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem quebra o karma na cruz quebra na cruz quebra pro mundo inteiro quebra pra você apesar de você ser membro de uma religião cristão evangélica cheia de teologia moral de causa e efeito o karma foi quebrado na cruz porque na cruz Deus está advogando a causa do homem contra a própria justiça de Deus contra a santidade de Deus contra as acusações malignas de todas as naturezas porque na cruz Jesus rasgou o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial prejudicial ele rasgou 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 inteiramente meu escrito de dívidas conforme Paulo escreveu aos colossenses rasgado o seu escrito de dívida rasgado o seu escrito de dívida todas as suas dívidas picadas na cruz ele disse está pago está consumado já não há mais nenhum escrito de dívida eu rasguei tudo aos pedaços e encravei e encravei na cruz tudo quanto havia contra você na cruz o escrito de dívidas foi rasgado e todos os nossos pecados foram jogados no esquecimento no não ser já não existem já não existem para sempre porque na cruz pela fé eu constituo Deus que estava em Cristo meu advogado contra o próprio Deus nas demandas da verdade e da justiça que eu não alcanço e meu advogado contra as acusações do diabo contra os principados as potestades os poderes aos quais ele expôs ao desprezo triunfando sobre eles na cruz na cruz rasgou o meu escrito de dívida rasgou as ordenanças de Moisés e de qualquer outra natureza em relação aos quais eu estava em dívida permanente porque a lei de Moisés diz que se você obedece toda a lei mas falha num mandamento você é réu de todos de modo que você continua culpado de todas as coisas meu Deus de tudo você está lá sofrendo o que estava escrito contra você escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças ele removeu inteiramente encravando na cruz todos os seus pecados meus pecados todas as nossas dívidas todas elas rasgadas e encravadas na cruz e assim fazendo ele despojou os principados e potestades porque os principados e potestades se alimentam da minha culpa por isso quanto mais culpa houver em mim mais acusação demoníaca mais medo tudo isso Jesus rasgou na cruz acabou está tudo feito picadinho teus pecados como uma certa lenda protestante e que não precisa ser lenda mas é praticamente contada como se fosse nos dias que Lutero num dia de muita agonia e sofrendo com muita febre numa angústia enorme ele teria sido visitado pela presença do diabo que escreveu todos os pecados dele numa lista enorme e botou diante dele ironicamente na cara dele naquele delírio ao fim do que ele diz a Satanás tu só te esqueceste de botar uma coisa escrita de cima abaixo pois o sangue de Jesus e seu filho nos purifica de todo pecado de todo pecado porque Deus é o meu advogado contra a justiça de Deus porque em Cristo Deus me justifica justifica aquele que não tem justiça justifica o ímpio justifica o pecador ele é meu advogado contra a lei de Deus ele é meu advogado contra o oportunista que usa as transgressões para produzir culpa no meu ser ele é advogado contra todos os diabos que queiram se levantar trazendo acusação contra a minha mente e Jó entendeu isso sem muita informação mas ele intuiu que Deus é amor que Deus é misericórdia e que Deus justifica o pecador contra a própria justiça de Deus e cala a boca de todos os satanases espirituais e cala a boca de todos os satanases humanos que queiram viver para promover e alimentar a nossa própria acusação obrigado Jesus porque Deus estava em Cristo sendo o meu advogado contra Deus contra o diabo contra a lei contra o pecado contra tudo porque Deus decidiu em Cristo Jesus ser o meu advogado e não somente o meu mas ainda do mundo inteiro muito obrigado porque eu estou justificado perdoado pacificado eternamente no teu colo e na certeza do teu cuidado é o que eu peço que agora também visite a mente e o coração de certenas e milhares de pessoas é o que eu te imploro em nome de Jesus amém e amor o que eu te imploro é o que eu te imploro